se liga nessa resenha como você tira onda no cavaquinho semelhante os caras que estão jogando bola e aí toca a bola e vira a cara aqui no cavaquinho eu não faço porque eu não tenho coragem vai dizer que eu sou marreto mas liga aí ó como fazer isso aqui eu estou usando acorde é lá e ela menor e aí eu coloco os três ré com a sétima esse é com a sétima é dó lá e lá é dó de ser a corda fácil e lá e esse é com a sétima aqui o quarto dedo na primeira corda e não na casa ou se eu faço o é o e eu ou seja baixo cima baixo baixo cima baixo baixo e aí eu Ou seja, eu coloco aqui esse dueto Dedo 2 na segunda corda e oitava casa Dedo 1 na primeira corda e 9 na casa E aí eu subo aqui agora Nesses acordes, nessas duetes aqui As duas cordas, eu dou o acorde de sol com a sete maior Mesmo acorde aqui, eu coloco o acorde Eu não faço porque o pessoal vai me chamar de marrento Mas eu estou ensando para vocês aí É isso aí rapaziada, valeu Só de resenha